E nesta terça, um acidente na Vila Fraternidade, na Zona Leste de Londrina, deixou duas mulheres feridas. As duas vítimas foram socorridas pelo SEAT depois de serem atingidas por um carro no cruzamento da rua Santa Apolônia com Santa Madalena, na Vila Fraternidade. A preferencial era delas, mas o carro não respeitou, não parou, passou direto, acabou batendo na moto e fugindo do local em seguida. As câmeras de segurança registraram o momento da batida. É possível ver que o carro não para no cruzamento e causa o acidente. Conversa prata, não parou. E deu no meio delas e não deu socorro, desceu e foi embora. As vítimas tiveram escoriações e contusões pelo corpo. A condutora da moto, de 27 anos, foi encaminhada ao Hospital Evangelico. Já a prima dela, de 35 anos, que estava na garupa, foi encaminhada à UPA do Jardim do Sol.